Fala, família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma aula específica voltada para o concurso da PM Ceará. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras policiais e o que você vai aprender aqui, o que você vai aprender nessa aula de hoje é a mesma coisa que eu ensino para milhares de alunos nossos que fazem parte do grupo dos 5%. Com certeza, com o método MPP, de uma forma rápida e simples você vai aprender a interpretar e resolver questões de diagramas lógicos e detonar na hora da prova. Com certeza, você vai ficar aí na frente de vários dos seus concorrentes. Beleza? E para mostrar para você que estamos no caminho certo, que realmente o método funciona coloquei aqui para vocês o depoimento de um aluno nosso que faz parte do grupo dos 5%. É o depoimento do nosso aluno Rodrigo. Olha que depoimento bacana. Esse é o nosso combustível. Então, pega a visão. Se liga na parada. Estou plenamente feliz pela aquisição deste belíssimo curso. Pois vejo o quanto, ao longo dos anos, deixei de passar em diversos concursos e até mesmo em vestibulares, por não compreender a matemática. Mesmo me matando de estudar horas a fim. Muitíssimo obrigado pela sua existência, professores, e por contribuírem para o meu e dos demais alunos o sucesso profissional. Rodrigo Moreira de Souza, aluno do grupo dos 5%. O que eu achei legal desse depoimento foi quando ele falou ali que ele estudava horas a fio. ele se matava de estudar. Então, na verdade, cara, às vezes, não é a quantidade de horas. É a forma que você estuda. É a falta, de repente, de um método. Às vezes, você é um cara que se esforça, que estuda. Só que você não tem um método. Você não tem uma técnica. E isso é crucial quando falamos em concurso público. Eu até brinco aqui nas aulas. Um aluno sem macete, um aluno sem método, é igual um leão sem dente na savana. Uma hora vai ser abatido. Às vezes, você sabe resolver a questão pelos métodos que você aprendeu no ensino médio, ensino fundamental. Só que você demora por 6, 7 minutos para resolver a questão. Você está fora. Então, a questão não é a quantidade de horas que você está estudando. É a falta de um método. E esse método você vai encontrar aqui, no grupo dos 5%. Quando estiver acabando ali a aula, faltando alguns minutos, a gente vai trocar uma ideia. Eu vou falar para você do nosso curso específico da PM Ceará. Já lançamos aí o curso. Já está bonitinho, de acordo com o edital. Já está atualizado. E tem tudo ali para você decolar. Beleza? Tem tudo ali para você decolar. No finalzinho da aula, a gente troca uma ideia. Beleza? Falando agora da nossa aula de hoje. O assunto da nossa aula de hoje é diagramas lógicos. Um assunto muito recorrente que, com certeza, vai cair na tua prova. Então, sem quiri-quiri, corococó, sem mais delongas, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto, cara, e olho na tela. Toca aqui, ó. Vamos lá, para cima deles. Vamos começar a nossa aulinha. Vamos lá. Antes de falar aí dos diagramas lógicos, né, da gente trocar uma ideia sobre os diagramas lógicos, você precisa saber o que é uma proposição categórica, tá? Porque uma coisa puxa a outra. Então, vamos lá. Proposições categóricas. Se liga na parada. Já está tudo aqui mastigadinho para você. São proposições do tipo todo A é B, algum A é B, e nenhum A é B. Então, para ser proposição categórica, resumindo a parada, tem que aparecer o todo, o algum, e o nenhum. Beleza? Para ser proposição categórica, tem que aparecer o todo, o algum, e o nenhum. Legal? E cada uma dessas proposições categóricas possui uma representação. E essa representação é o que chamamos de diagramas lógicos. Então, cada proposição dessa, cada proposição categórica, tem uma representação. E essa representação é o que chamamos de diagramas lógicos. Ou seja, cada proposição vai ter um desenho, vai ter um esqueminha específico para ela. Beleza? Aí eu coloquei aqui três exemplos. para a gente amarrar essa ideia. Vamos lá. Letra A. Todo carioca é feliz. Qual é a ideia do todo, Marcão? A ideia do todo é uma ideia de inclusão. Ou seja, um conjunto dentro do outro. Então, olhando aqui, temos o conjunto dos cariocas, e temos o conjunto das pessoas felizes. Beleza? Então, quando aparecer o todo, repetindo, temos uma ideia de inclusão. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar o conjunto dos cariocas dentro do conjunto das pessoas felizes. Quando aparece o todo, o primeiro fica sempre dentro do segundo. Já cria esse mantra. O primeiro fica sempre dentro do segundo. Qual é o primeiro? Conjunto dos cariocas. Qual é o segundo? Conjunto das pessoas felizes. Opa! Conjunto das pessoas... Conjunto dos cariocas vai ficar dentro do conjunto das pessoas felizes. Então, como é que a gente vai representar isso daí? O primeiro dentro do segundo. Vamos lá. Está aqui, ó. O conjunto dos cariocas. Está aqui o conjunto das pessoas felizes. Então, está aqui a representação. Todo carioca é o quê? Feliz. Legal? Essa é a ideia do todo. Um conjunto dentro do outro. É a ideia de inclusão. Beleza? Vamos lá. Qual seria a representação do algum? O algum dá a ideia de interseção. Parte comum. Beleza? Algum carioca é feliz. Qual seria o desenho? Qual seria o diagrama lógico que representaria, né? Que representa, melhor dizendo, essa frase. Está aqui, ó. Esse seria o diagrama lógico. Conjunto dos cariocas. E aqui, o conjunto das pessoas felizes. Algum carioca é feliz? Seria exatamente essa região aqui, ó. É a região da interseção. A região da parte comum. E o nenhum, qual é a ideia do nenhum? É a ideia de exclusão. Dois conjuntos separados, ó. Nenhum carioca é feliz. Qual seria a representação? Seriam dois conjuntos separados, ó. Temos aqui o conjunto dos cariocas. Temos aqui o conjunto dos cariocas. E temos aqui o conjunto das pessoas felizes. Nenhum carioca é o quê? Feliz. Dois conjuntos o quê? Separados. Legal? Então, está aí a representação de cada proposição categórica. Então, você tem que memorizar esses desenhos. Porque, através desses desenhos, é que a gente vai analisar o argumento. É que a gente vai analisar as afirmações. E, baseado nesses desenhos, vamos inferir coisas. Vamos resumir na parada. Tirar dali conclusões. Então, tudo vai ser baseado no desenho. Legal? Aí, eu coloquei aqui para você uma observação. IPC. Importante pra caramba. Vamos utilizar os diagramas lógicos sempre que as expressões todo, algum e nenhum afirmar algo. Então, você vai utilizar essa ideia sempre que aparecer o todo, o algum e o nenhum. Isso já tem que estar na tua cabeça. Ah, Marcão, como é que eu sei que a questão é de diagrama lógico? Todo, nenhum e algum. Apareceu esses caras, você já sabe que o probleminha é de diagramas lógicos. Coloquei aqui dois exemplos. Treino duro, jogo fácil. Aprendemos ali o blá, blá, blá. Agora, vamos colocar em prática. Como isso vai aparecer na sua prova? A ideia é essa aqui. Treino duro, jogo fácil. Primeiro a gente treina pra depois a gente jogar. Daqui a pouco, nós vamos entrar na segunda parte da aula, que seriam as questões de prova da banca FGV. Mas, antes disso, a gente vai treinar ali com alguns exemplos. Vamos lá. Exemplo 1. Se liga. Se todos os líricos são românticos e alguns cantores são líricos, então, necessariamente... Vamos lá. Primeira coisa. Como é que eu sei que o problema é de diagramas lógicos? Como é que eu sei que o problema é de diagramas lógicos? Cara, apareceu aqui o todo e o algum. Então, através dessas expressões, eu já sei que o probleminha é de diagramas lógicos. Proposições categóricas. Eu já sei que o probleminha é de diagramas lógicos. Beleza. Se o probleminha é de diagramas lógicos, eu tenho que montar ali a estrutura. Eu tenho que montar o desenho dessas frases. Beleza? Qual é o desenho da primeira? Todos os líricos são românticos. Qual é a ideia do todo? Um conjunto dentro do outro. É a ideia de inclusão. Então, aqui, eu vou colocar o primeiro dentro do segundo. Ou seja, o conjunto dos líricos vai ficar dentro do conjunto dos românticos. Como é que ficaria isso daí no papel? Está aqui. Conjunto dos líricos e aqui o conjunto dos românticos. Todo lírico é o quê? Romântico. Legal. Representei a primeira proposição categórica. Agora, vamos lá. Representando a segunda. Alguns cantores são líricos. Qual é a ideia do algum? A ideia do algum é a ideia de interseção. Então, vai tocar aqui. Conjunto dos cantores vai tocar ali o conjunto dos líricos. Parte comum. Seria mais ou menos isso daqui. legal. Montei ali o diagrama. Alguns cantores são líricos. Então, seria mais ou menos aquilo dali. Agora, baseado nesse desenho, eu tenho que chegar a uma conclusão. E a minha conclusão, ela tem que ser verdadeira. Eu tenho que garantir aquele resultado. Em outras palavras, a conclusão, ela não pode ser falsa e ela não pode ser duvidosa. Ela tem que ser verdadeira. Eu tenho que garantir aquilo ali de fato. Então, vamos lá. Analisando aqui as opções. Letra A. Eu consigo garantir necessariamente que todo romântico é lírico? Aí, eu vou olhar para o desenho. Olha aqui. eu posso garantir para você, eu posso generalizar, falar para você que todo romântico é lírico? Aí, você vai olhar o desenho e vai falar, pô, não. Pô, esse cara aqui, esse cara aqui é romântico, mas ele não é lírico. Então, eu não posso afirmar para você, garantir para você que todo romântico é lírico. Então, isso aqui está fora. Então, é tudo no desenho. É tudo no desenho. Vamos lá. Juntão, toca aqui. Vamos lá. Juntos, conseguiremos. Você é capaz. Vamos lá. Preste atenção. Vamos lá. Todo lírico é cantor? Eu posso afirmar isso para você? Eu posso generalizar, falar isso, que todo lírico é cantor? Aí, eu vou olhar aqui no desenho. Pô, Marcão, não. Aqui, esse cara aqui é lírico e não é cantor. Então, eu não posso garantir isso. eu não posso garantir isso. Beleza. Vamos lá. Letra C. Algum cantor é romântico? Com certeza. Com certeza. Por quê? Olhando aqui no desenho, eu não posso falar para você que todos, mas com certeza existe pelo menos um algum cantor que é romântico. É justamente esse cara que está aqui nessa região. Ele é cantor e ele é romântico. Então, realmente existe pelo menos um algum cantor que é romântico. Então, família, o nosso gabarito aqui é a letra C, porque é a única opção que eu consigo garantir que necessariamente aquilo ali é verdade. Vamos lá. Analisando a letra D. Por que que a letra D está errada? Vamos lá. Eu posso afirmar para você que nenhum romântico é lírico? Que nenhum romântico é lírico? Não. Isso é falso. Por que? Esse cara aqui vou colocar aqui até de outra cor. Esse cara aqui esse cara aqui ele é romântico e ele é o que? Lírico. Então, isso daqui não é verdade que ele está falando. Nenhum romântico é lírico? Isso não é verdade. Por que? Existe romântico que é lírico. Eu não posso falar para você que todo toda pessoa que é romântico é lírico. Isso aí não é verdade. Agora, existe um romântico que é lírico. Com certeza. Legal? Então, a letra D está fora ratificando o nosso gabarito letra C de casa. Deixa eu olhar aqui a palavra. deixa eu ver se está tudo ok com o meu retorno e vamos lá. Mais um exemplo. Daqui a pouco treino duro e jogo fácil. Daqui a pouco a gente entra aí nas questões de prova. Vamos lá. Para cima deles. Simbora. Toca aqui. Vamos lá. todo advogado é formado. Nenhum formado usa celular. Podemos concluir. Então, a primeira coisa é o desenho. qual é a ideia do todo? É um dentro do outro. Coloca sempre o primeiro dentro do segundo. É a ideia de inclusão. Então, vou colocar o conjunto dos advogados dentro do conjunto dos formados. Então, como é que vai ficar aqui o desenho? Ó, conjunto dos advogados e aqui o conjunto dos formados. Beleza. todo advogado é o que? Formado. Beleza. Representei ali aquela frase, aquela proposição categórica. Agora, é o nenhum. Nenhum formado usa celular. Qual é a ideia do nenhum? Ideia de exclusão. Então, tem que separar esses conjuntos. Então, não vai tocar. Não pode tocar um conjunto no outro. Então, está aqui o conjunto dos formados e está aqui o conjunto das pessoas que usam celular. Então, são dois conjuntos separados. Conjunto dos formados separado do conjunto das pessoas que usam celular. Montei o desenho, agora eu posso inferir. eu tenho que tirar conclusões, mas essas conclusões é em cima do desenho. E a minha conclusão, lembre-se disso, ela não pode ser falsa e nem duvidosa. Tem que ser verdadeira. Tem que ter certeza. Aqui não pode ter dúvida. Tem que ser verdadeira. Eu tenho que garantir aquilo ali. Legal? Ah, Marcão, pode ser, pode... Não. Pode ser, não é certeza. Tá legal? Então, aqui nós trabalhamos com a certeza, com a garantia. Tem que ser verdade. Eu tenho que garantir aquele resultado ali. Então, vamos lá. Analisando a letra A. Eu posso garantir para você que algum advogado usa celular? Não. Por quê? São conjuntos separados. O conjunto dos advogados é separado do conjunto das pessoas que usam celular. Então, o que eu posso garantir ali é o seguinte, que nenhum advogado usa celular, porque são conjuntos excludentes, conjuntos separados. Então, quando ele fala que algum advogado usa celular, isso é falso. Por quê? O que seria correto ali? Nenhum advogado usa celular. Aí, vamos lá. letra B. Eu posso garantir para você que algum advogado não é formado? Isso aqui também é falso. Por quê? Todo advogado é formado. Todo advogado é formado. Então, se o cara é advogado, ele é formado. Está aqui. Se o cara é advogado, ele é formado. Então, isso daqui também é falso. letra C. Algum formado usa celular? Isso daqui também é falso. Por quê? Ele já falou lá em cima. Nenhum formado usa celular. Então, se o cara é formado, ele não usa celular. Então, isso daí também está fora. Com certeza, o nosso gabarito é a letra D. Agora, vamos lá. Por que a letra D está correta? Pode haver formado que não é advogado? Sim. Sim. Esse cara aqui, ele é formado e não é advogado. Ele não está falando todos. Ele está falando o seguinte, pode haver, existe pessoa que é formada e não é advogado? Com certeza. Então, o nosso gabarito ali é a letra D de dado. É isso aí, letra D de deu certo. E aí, está gostando da aula? Está gostando aí das dicas? Coloca aí no bate-papo como essa aula está te ajudando, porque chegou aquele momento da gente trocar uma ideia, da gente bater um papinho, principalmente para você, você que está se preparando para a PM Ceará. Quer aprender a interpretar e resolver as questões de forma rápida simples? Sim ou não? Se a sua resposta for sim, eu tenho um recadinho para você. Está aqui, esse é o nosso curso específico para a PM Ceará. E, além de todo o conteúdo que você terá acesso de matemática e raciocínio lógico, esse curso está com quatro bônus. Temos ali um SEX, um curso de exercícios da FGV, temos cinco simulados, nós vamos colocar para vocês cinco simulados no sistema Train Time. O que seria o sistema Train Time? É aquela sensação de prova, é como se você estivesse fazendo a prova, porque as questões são temporalizadas, você vai ter um marcador, você vai ter o tempo, então você tem toda aquela adrenalina de prova e quando acabar o tempo, trava o sistema, aí sai o teu percentual de acerto, tem um ranqueamento e abaixo, claro, tem a correção de todas as questões para você. Além disso tudo, você vai levar um e-book, também como bônus, um e-book com questões separadas, separadinhas ali por assunto, bem organizadinho para você, e o dobro do tempo de acesso, de seis, passamos para um ano, então esses seriam os quatro bônus que você está levando. Ah, Marcão, quanto custa tudo isso? Qual é o valor do meu investimento? Vamos lá, para você fazer parte do grupo dos 5%, se fôssemos cobrar por tudo que nós oferecemos, seu curso sairia aí por R$ 1.222,00, mas hoje você está levando tudo isso por R$ 12, de R$ 19,78, ou R$ 1.97,00 à vista. Marcão, tem desconto? Olha o desconto que você está levando. Se fossemos cobrar por tudo, seu curso sairia por mais de R$ 1.000,00, mas a nossa finalidade aqui não é essa, é? Nossa finalidade aqui não é essa, então olha o preço que nós estamos colocando, e não aumentamos, saiu o edital, a gente conseguiu aqui manter o preço para você. agora está aí, a oportunidade foi dada, agora é com você, né? Você é que sabe se vale ou não a pena fazer esse investimento. Está legal? Se você ficou interessado, o Júnior já está colocando aí no chat, tá? O telefone dele, o link do curso, colocamos também aqui na descrição e eu coloco sempre aqui na telinha para você, o telefone dele é esse aqui, 02197 02-99-443. Manda uma mensagem para ele, eu quero PM-Ceará. O edital está aí e agora é com você, tá? Ah, Marcão, vou comprar o curso faltando três semanas para a prova. Vou orar por você. Legal? Cara, a decisão tem que ser agora, quanto antes, tá legal? Quanto antes, ainda mais você que tem muita dificuldade. Beleza? Adiciona aí, conversa com o Júnior, caso você tenha alguma dúvida, ele vai tirar aí suas dúvidas. Enfim, agora é com você. Beleza? Falando aqui da segunda parte da aula, né? Que são as questões de prova. Treinamos, agora é a hora do jogo. Essa parte aqui, ela é exclusiva para os nossos alunos, tá? Para a galera que faz parte do grupo dos 5%. Tá? Daqui a pouco, tá legal? vai estar lá disponível para você na área do aluno. Lá na parte das aulas do YouTube, vai estar escrito lá, vai ter uma disciplina aulas do YouTube e nós disponibilizamos para você com total exclusividade essa parte com questões de prova da banca FGV. Daqui a pouco já vai estar lá para você. Então, essas aulas do YouTube, elas ajudam? Ajudam, com certeza. Mas, precisa dessa complementação. Então, essa complementação, ela é exclusiva para quem é aluno. Então, mais um motivo para você entrar aí com o grupo dos 5%. E foi uma outra forma que nós encontramos de estar sempre atualizando o nosso curso. Então, você vai ter o SEX, você vai ter o simulado e você vai ter acesso a essas aulas do YouTube. Olha a quantidade de conteúdo atualizado que você vai ter lá no seu curso. Beleza? Então, está aí mais uma oportunidade para você adquirir agora mesmo o seu curso. E, para a galera que ficou até agora, com certeza, é mais que justo, eu vou liberar para vocês o resumo da parte 1 dessa aula. A parte 2, como eu falei, ela é exclusiva para os nossos alunos. Mas, para você que ficou até agora, para dar aquela moral, estou liberando daqui a pouco a parte 1 lá no grupo VIP da PMCRA. Então, se você ainda não entrou para o grupo VIP da PMCRA, entre para esse grupo do WhatsApp que daqui a pouco vamos disponibilizar o resumo dessa aula. E, chegou ao fim, e sempre tem uma mensagem para você. Finalizamos aqui a nossa aula e sempre tem uma mensagem muito legal para você. E essa mensagem eu estou repetindo em várias aulas porque realmente é o que eu acredito. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Não é um gasto, é um investimento. Com o seu primeiro salário de polícia, você vai pagar tudo isso daí. Mas, depende de você. qual é a sua prioridade? Qual é a sua prioridade? Aí é você que vai responder. Qual é a sua prioridade? Se for passar no concurso da PMCRA, cara, é aqui. É aqui que você vai aprender e vai, ó, decolar. Legal? Toca aqui, ó. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço.